Fique ligado no futebol. Chelsea emprestou o volante André Santos ao Estrasburgo. O zagueiro Jeremy Boteng, ex-Leon, é o novo reforço da Salernitana. Botafogo empresta Matias Segovia ao Molenbeck até junho. CBF prepara a proposta oficial para Rodrigo Caetano e está otimista para contratar o diretor de futebol do Atlético Mineiro. Botafogo retoma negociações para repatriar de volta ao Brasil o volante Alan do Aluada. O lateral esquerdo Miguel Trauco é o novo reforço do Criciúma. Fulham anunciou oficialmente a contratação do atacante Armando Broha do Chelsea para o empréstimo até o final da temporada. Jesse Lingard vai jogar na Coreia. O ex-jogador do Manchester United está sem clube há seis meses e fechou com o CUFC. O Fulham empresta o centroavante Carlos para o Galatasaray até o final da temporada. Real Madrid concretizou a contratação do guarda-redes ucraniano Ilya Voloshin. O contrato do jogador será válido até junho de 2026. Revelado pelo Flamengo, o atacante Lázaro do Almeria pode reforçar o Palmeiras. O jogador tem negociações muito avançadas com o clube e está disposto a vir para o Verdão.